E os trabalhadores vão receber mais uma ajuda para enfrentar a pandemia do coronavírus. Vão poder sacar recursos do FGTS. Quem tem os detalhes direto do Palácio Planalto é a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi Lu, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, a medida provisória foi publicada na noite desta terça-feira e começa a valer imediatamente. Mas o texto ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado em até 120 dias para não perder a validade. A Caixa Econômica ainda vai estabelecer as regras, mas já está definido que quem tem contas de FGTS ativas ou inativas vai poder sacar até o limite de R$ 1.045. Esses saques extraordinários começam em junho e vão até dezembro. A medida provisória também extingue o PIS-PASEP e o dinheiro desse fundo passa a reforçar o caixa do FGTS. Essa é mais uma medida de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus que já provoca impactos na economia brasileira. Renata. Tá certo Luciana, obrigada pelas suas informações. Só isso.